Fala pessoal da loja nossa, beleza? Galera, olha esse kit aqui que a gente está vendendo, isso aqui é um cliente que já comprou, mas olha essa camada aqui, olha só o tamanho dessa chave, a bicha é bruta, 22 centímetros de chave, 19 por 12, todo em aço, todo em aço, sistema de reversão aqui, produto profissional, top mesmo esse kit aqui, isso aqui nós vamos mandar para um cliente aí, né? Estou pepando aqui a maletinha, esse cara está aqui assim, vou parar aqui a maletinha, vou estar despachando aqui esse produto aí para esse cliente que comprar com a gente, espero que ele faça aí o bom uso desse camarada aqui. Vou embalar aqui para ele aqui com o máximo de cuidado, não é um produto frágil, né? Mas é só para evitar chegar arranhado alguma coisa, né? O produto aí top mesmo, eu vou estar vindo aqui um brinde para mandar para o camarada, colocar aqui um brinde, talvez eu mande um brinde desse aqui, ó, né? Mande um kitzinho junto, ferramenta também, pode ser que ele vai utilizar aí esse, essa ferramenta, né? Colocar mais um plástico bolho aqui, para dar uma proteção final, um brinde, ó, né? E aí E aí É isso aí, pessoal. Fazer o pacote dele aqui e já era.